Bom dia, o seu Tudo de Bom desta segunda-feira, primeiro de maio, já está no ar, já está aí na sua casa. Você está na sua casa descansando nesse feriado? Pois é, nós estamos aqui trabalhando, então fica juntinho com a gente, tá bom? O programa é ao vivo, estamos todos aqui. E para iniciar essa semana e esse mês, que tal você tirar a página da sua história? Se permita viver coisas novas, novidade de vida, esqueça o passado, seja feliz no presente e peça a Deus um lindo futuro. O passado, na verdade, ele serve para quê? Para a gente aprender com ele, mas o que a gente tem é o agora, é o hoje. Amanhã a gente nem sabe se vai estar. Então viva hoje, hoje você diz que ama, hoje você perdoa, hoje você pode ser feliz e merece, tá? Agora você já passou lá no nosso Instagram? Ainda não? Corre lá, arroba tudo de bom, underline AL e manda o seu recadinho para a gente. E é como eu sempre falo, se está no Instagram da TV Ponta Verde, dá uma passada lá no Instagram da TV... Se está no... Eita, feriado, né gente? Feriado, tic-tac está meio lerdo. Se está no Instagram da TudoDeBom, passa no Instagram da TV Ponta Verde, eu gravei um vídeo assim lá e você assiste. Agora a gente está recebendo aqui hoje no estúdio, tá? O advogado Ernesto Souza. Bom dia, Ernesto. Bom dia, Áurea. Bom dia a todos. Obrigada por estar aqui nesse feriado, viu? É, isso é um prazer. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. E também tem aqui comigo o Benedito. Tudo bom, Benedito? Bom dia. Tudo bom, tudo bom. Benedito que é responsável pela Orquestra dos Pequenos Músicos de Jaraguá, né? De Jaraguá, exatamente. Daqui a pouco eles vão tocar aqui para a gente. Vai, vai sim. É isso aí. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Da mesma forma que eu fiz com o Ernesto, fala com você. Obrigada por estar aqui com a gente no feriado. Prazer, tudo meu. Que bom. Mas vamos iniciar o programa com o nosso quadro, que é falar português corretamente. É muito bom, né? Então vamos afiar a nossa língua com dicas de português? Bom dia para você de casa, para vocês aí no estúdio. A gente está começando agora o quadro Afiando a Língua. Português pode ser uma dor de cabeça para muita gente, né? Alguns erros acabam passando despercebidos na hora de escrever. Será que o pessoal está atento a isso? Eu erro bastante, né? Acontece. Acontece com todo mundo. Quando eu erro, geralmente eu pergunto, né? O que acontece? A gente está um professor lá, às vezes a gente está escrevendo uma coisa para o professor falar, ah, não é. Ah, por favor, me dão uma indicação. Então cola muito isso, né? Obrigado. Tá aí. Muita gente acaba errando português na hora de escrever, recorre a um professor e a gente vai ajudar você aí de casa a escrever certinho, beleza? O termo de hoje, para começar o quadro, eu confesso que não dá muita dor de cabeça para o pessoal, mas ainda tem gente que não sabe a diferença. Joga aí na tela. Enfim junto e enfim separado. Tá lá, com a namorada, com a mulher, enfim sóis. Esse enfim, escreve junto ou separado? Eu, para mim, acho que é separado. É, junto. O que ele escreve junto? De acordo com as normas da gramática, né? É, junto. Enfim junto ou separado? Junto. Separado. Certeza? É, sim. Junto. Enfim sóis. Essa seria o primeiro uso do enfim, o enfim que deve ser grafado junto, né? E, diferentemente do, da opção, enfim, né? É, usada, por exemplo, quando nos reportamos ao, ao, as comemorações de finais de ano. Em fim de ano, comemoramos o Réveillon. Então, esse enfim estaria sendo grafado, separado, como locução e não como expressão única, junto. Fazer a distinção, então. Porque um se usa em que caso e o outro usa em quais casos? Isso, o enfim, ele equivale ao finalmente. Seria uma expressão conclusiva, né? Quando você relata algumas experiências, alguns elementos e você diz, enfim, façamos isso. Resumindo, tá? Então, esse enfim tem o valor resumitivo, o valor conclusivo. O enfim, locução, é uma locução com valores mais temporais. Um valor de, ao fim de, ou no fim de. Então, seria esse em, preposição em, mais a palavra fim. Formando a locução no enfim. Olha, acertou! Obrigada! Foi no chute ou já sabia? Não, já sabia que era junto. Meus parabéns, você acertou, beleza? E é isso aí, viu? Na próxima semana, a gente volta com mais um termo no quadro Afiando a Língua. Fica de olho. É isso aí. Muito obrigada, Miguel. E obrigada a todo mundo da TV Ponta Negra, do Tudo de Bom lá de Natal. E agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta tem muito mais. Então, não sai daí que eu estou te esperando por você. No próximo bloco eu vou ler o seu recadinho. A gente volta já já. E aí E aí Então, eu vou ler o meu there. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí